Hora de ir embora, gente. O jornalista Marcelo Torres, que todos vocês conhecem, né, um ótimo jornalista, deixou o SBT após 19 anos. Em suas redes sociais, o ex-apresentador do SBT Brasil agradeceu pelos aprendizados e pelas amizades que fez na emissora. Agora ele parte pra explorar novos caminhos. Uma pena que depois que ele largou o SBT Brasil, ele ficou subaproveitado na emissora, né, gente, né? Acho que eles poderiam ter dado uma outra coisa pra ele fazer, talvez retornar com o jornal do SBT, talvez, ou colocaram pra fazer o SBT Brasil de sábado, ou o SBT Repórter, ou alguma coisa, né? Eu acho que ele é muito talentoso e carismático, uma pena, né? Mas a gente sabe que o SBT é assim, né? Quando eles não têm pranos pra você, geralmente eles acabam rescindindo mesmo. Enfim, né, que ele acabe, né, gente, conseguindo se realocar aí, porque ele é muito bom. A lojuca de segunda a sexta, às 11h15 da manhã.